Lavar as mãos? Lavar as mãos e o cabelo. Lavar uma merendar. Uma sopinha, gente. Eu quero sopa. O amor vai escolher a merenda dele. Eu gosto disso aqui. Isso aqui é que é vida. Isso aqui traz vida. O seu gerruveio. O seu gerruveio. Ele tá chegando, mulher. Todo mundo sabe, né? O meu futuro gerruveio vai chegar. Se Deus quiser, dá tudo certo. Vou pegar ali a tigela. Todo mundo sabe, meu gente. Vai vir. Bora. Sopa. Gente, será que tem carne? Se não tiver carne, eu não vou querer. Porque eu não consigo comer a sopa sem carne. Não tem carne. Só tem, ó. Como é o nome? Não tem carne, ó. Não tem carne. Que pena. Não tem. Procurei a carninha. Agora, isso aqui tem ovo. Vamos ver se tem ovo. Ó. Esse aqui tá melhor. Ei, eu ia querer a sopa, mas não tem carne. Só tem batata. Não tem carne. Agora, esse aqui, o de ovo, tem carne moída, né? Não tem carne moída, né? Vixe, meu Deus, igual a mim. Pronto. Agora eu vou pagar lá. Puxa, eu ia me esquecendo do principal, o pão. Principal, gente. O pão daqui é muito bom. Se vocês vêm aqui, tapipó, vem aqui, viu? Mix Mateus. É o pão. O segredo é o pão. Não é nem a sopa, não. É o pão. E eu pego é com a mão mesmo. Porque eu lavei a mão, né? Vocês viram. Delícia o pão. A gente come sem manteiga. Delícia, ó. Vamos ver se tá gostoso. Eita, mãe. Tu tá em que aí? Do amor. Mostra aqui. E o que é isso aí? Queijo. Presunto e queijo. Queijo e presunto. Ou é a moçandela de lã? É, o chão e presunto. E café com leite, né? Ele ama. Mas o meu tem que ser isso aqui, ó. Vamos ver se tá gostoso. Gente, tá gostoso. Vocês sabem que se tiver ruim, eu digo também. Mas isso aqui tá feliz. E agora eu vou merendar. Essa é a minha merenda da tarde. Vamos botar aí pra vocês.